Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar cappuccino. O cappuccino original nada mais é do que o café com leite que a gente conhece bem. Só que feito de uma forma especial. O café tem que ser expresso e o leite precisa ser uma espuma de leite, bem densa, bem gostosa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de café, leite e chocolate em pó. Eu vou começar preparando o meu café. E como eu não tenho uma máquina de café expresso, eu vou usar essa cafeteira italiana aqui. E ela é bem simples, bem prática de fazer e o café fica bem forte, fica bem gostoso. Então eu vou abrir ela aqui. E vou colocar água filtrada. É importante que você use a água filtrada, porque senão vai alterar o sabor do café. E aqui eu vou colocar o café. Quanto melhor for a qualidade do seu café, melhor vai ficar o seu cappuccino. E já era. Vou fechar aqui a minha cafeteira e vou levar para o fogo. E beleza. Agora é só esperar o nosso café ficar pronto. E a água vai subir, vai passar pelo café e vai sair por esses buraquinhos aqui. Meu café já está pronto, então agora eu vou espumar o meu leite. E para espumar o leite, não tem jeito. Se você fazer em casa, você vai precisar ter algum utensílio para espumar o leite. E o mais fácil, o mais barato e o mais rápido é esse mix aqui. Você compra em mercado grande e tal, meu, custa menos que 10 reais. E vale a pena, porque, meu, você vai fazer um café bem gostoso. Esse leite que eu estou usando é o leite tipo A, aquele de garrafinha, sabe? E ele tem um pouco mais de gordura. E tem que ser esse para espumar, para fazer uma espuma boa mesmo. Precisa ter mais gordura. E é muito fácil de você espumar o leite. Você põe ele da metade para cima e ele vai espumando. Às vezes você põe para baixo para ele misturar a espuma. Não tem segredo. E aí você pode ver que o leite vai dobrar de tamanho. A quantidade que ele estava e a altura que ele está agora. Olha que legal. Olha a espuma como está bonita, está bem cremosa. Minha espuma já está pronta, já está bem densa, está bem legal. Então agora eu vou servir o cappuccino. Então eu vou começar colocando o café. E agora é a hora, se você quiser, adoçar. Como eu gosto de um café mais doce. E agora eu vou colocar meu leite. Eu vou colocar uma proporção de um terço de café, um terço de leite e um terço de espuma. Não sei se está certo, se é assim, se é essa proporção, se não é. Se você sabe qual é a proporção, se for barista. Comenta aqui embaixo, diz para mim aí qual que é a proporção certa. E agora para finalizar, um cacauzinho em pó para dar aquele toquezinho de chocolate que fica muito gostoso. Cara, fica delicioso, tem um sabor todo especial, fica muito bom. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!